Saímos, não dormimos nada de sexta pra sábado, menos de três horas. Saímos de lá, fomos almoçar três, quatro horas da tarde. Chegamos no parque sem saber o horário. A mulher falou que era pra gente só ficar no camping, porque só tinha gente acampando. Ia chover pra caralho e a gente não ia subir no pico. Dormimos nada. E choveu muito. Dormimos nada de sábado pra domingo, porque choveu muito. Se a gente não desce meia hora antes de fechar o parque pra comprar lona, a gente tava ferrado com hipotermia. Só nós três aqui no parque. O que aconteceu? Acordamos duas e poucas, chovendo pra caramba. Levantamos seis e pouca. Tomamos alguma coisa. Fizemos amizade com os coatis. Muitos coatis aqui. Entendeu? E resolvemos subir. Pegamos, deixamos a barraca lá embaixo armada, o carro. Subimos com pouca alimentação, a água suficiente e tampamos. Fizemos do primeiro camping até aqui no pico. Com quanto tempo? Três horas e meia de caminhada. Sete quilômetros. Mais de sete quilômetros. Direto. Só paramos pra beber água e fotografar muito. Ó, foi muito puxado. Tem que lembrar que a caminhada é íngreme, né? É tudo aclível. Aqui é muito alto. A gente não tinha noção de como era. E agora, pra quem duvida que a gente tá aqui, dá uma olhadinha aí. E, ó, e sobre chuva pesada. Olha como tá neblina. Missão dada e missão cumprida, porra. Caveira. Confope. Ó. Missão dada e missão cumprida. Confope, porra. Caveira, porra. Filma você, Ken. Agora filma pra você, pô. Filma pra você. Ó, tá achando o quê? Que isso é cachoeira? Isso é água da chuva. A gente subiu na chuva, estamos descendo na chuva. Ainda faltam alguns mil metros pra chegar no terreirão aproximadamente. Mostra a trilha lá, a trilha. Olha a trilha, ó. Trilha da cachoeira, da água da chuva. Registra o nosso nome. Vira o bracinho. Vira o bracinho. Aê, valeu. Fala o nosso nome, fala o nosso nome. Registra o nosso nome aí, ó. Fala o nome. Kenio, Jonathan e Adriano. Tudo doentes.